Para nós da Fazenda São Francisco, hoje é uma honra ter o Berté como parceiro, nesse nosso primeiro leilão, a gente poder participar junto de um evento desta forma e nós poder ofertar os nossos animais, junto com animais dele de tamanha qualidade, que é o maior vendedor de touros de Santa Catarina hoje, uma pessoa que muito nos ajudou da formação do nosso plantel, até os primeiros animais, pior, a gente acabou comprando dele, animais de alto padrão genético. Eu, particularmente, tenho ele como meu segundo pai. Nos deu oportunidade de demonstrar o nosso trabalho. É uma pessoa que é um verdadeiro amigo meu que eu tenho no coração. Legenda Adriana Zanotto